Neste vídeo, vou mostrar para vocês como diminuir o tempo que a tela fica ligada no smartphone Samsung S23FE. Você procura pela opção de configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você seleciona a opção duração da luz de fundo. Ele está selecionado 10 minutos, você pode diminuir para até 15 segundos. Você pode escolher entre essas opções e pode diminuir para até 15 segundos. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.